Atletas caxienses vão participar de dois campeonatos importantes neste mês de fevereiro e estão precisando de ajuda. Vamos ver. Erika Rayane tem 16 anos, Juan Almeida 18 anos, Carlos Gabriel 16 anos. Eles integram a Academia LC Caxias de Taekwondo e mesmo com pouca idade já somam muitas conquistas. Essa aqui é ouro, campeonato maranhense 2019, ouro e gemes 2018, bronze 2019 também, foi no Open Nordeste, e Copa Regional Nordeste, prata. Essa aqui foi minha última competição, foi João Pessoa Paraíba, consegui ficar em segundo lugar. Aí, nessa aqui, foi 2019, foi o campeonato Copa do Nordeste, na Fortaleza, consegui ficar em terceiro lugar. Aí nessa, foi em São Luís, foi 2019, aí eu fui campeão. E na última, foi em Buriti Cupu, no Maranhão, consegui também ser campeão. Eu trouxe as coisas que eu acho mais importantes para mim, que foi essa do campeonato maranhense, essa foi a minha primeira participação na Copa do Nordeste, e essa aqui foi de 2021, que é a mais recente. Onde foi? Foi em João Pessoa. Nos próximos dias 12 e 13 de fevereiro de 2022, eles vão viajar para a capital São Luís, para os Jogos Abertos Escolares, a seletiva maranhense. A seletiva da FEMAT é uma seletiva fechada, onde os atletas campeões ganham o direito de representar o Maranhão no CBDE. É um jogo escolares fechado para os atletas classificados, que representam seus estados e municípios, só no Maranhão. A primeira fase é no Maranhão, e a segunda é fora do Maranhão, em qualquer estado que for sediar o CBDE. Quando os atletas retornarem, eles precisam viajar novamente, pois já no dia 15 de fevereiro, dois dias depois, eles vão participar em Fortaleza, capital do Ceará, da seletiva do Grand Slam. Nove atletas vão participar, ou seja, a seletiva para integrar a seleção brasileira de taekwondo. O Grand Slam também é uma seletiva fechada, onde se saltar os melhores de cada categoria e os campeões do ano anterior, no caso de 2021. Todo atleta que entra na seletiva do Grand Slam são aqueles que se classificaram de resultados de competições regionais, estadual e de nível nacional, como Campeonato Brasileiro, Regional, Copa do Nordeste e Estadual Maranhense. Então o cara vai para o Maranhense, conta os pontos, vai para o regional, que é o regional Copa Nordeste, brasileiro pode ser o brasileiro ou Copa do Brasil. Aí o atleta soma os pontos, sobe no ranking da confederação e entra para o Grand Slam. Para bem representar a cidade de Caxias, os atletas estão precisando de ajuda para bancar passagem, alimentação e estadia. Para ajudar, basta entrar em contato com este número, que também é o WhatsApp, ddd 989-8206-7597. Para a gente é essencial estar nessas competições, entende? Porque vamos ter tantas visibilidades, mas também vamos poder ir para fora, vamos crescer com a nossa carreira como atleta. Então isso é essencial. Apesar de tudo que a gente já conquistou também, tem outras competições agora para ir. E apesar de tudo isso, ainda falta muita renda e muito apoio. Então acaba dificultando um pouco em ir para competições mais importantes, como sul-americano, uma seletiva para a seleção, uma seletiva para as Olimpíadas. Então tem uma certa dificuldade. Qualquer contribuição já será bem-vinda. A gente procura todos, empresa, empresários, amigos, políticos, que possam nos ajudar a chegar nesses dois eventos de sumar importância para a gente.